É, neste domingo, a partir das dez e meia da manhã, tem início o Campeonato Mineiro dois mil e dezenove. Direto do estádio municipal Dr. Ronaldo Junqueiro, Ronaldão, com as emoções de Caldense América, na melhor transmissão do Rádio Web, de um jeito diferente comigo, Paulo Sérgio e convidados. Nem melhor e nem pior, fazemos uma transmissão diferente do jeitão que a galera gosta. Oferecimento Sitial, Sindicato das Indústrias da Alimentação de Poços de Caldas, Machado e Andradas. Felice, tenha mais segurança nos seus direitos. 3722 7636. Caldense, um clube, um orgulho e uma tradição. Noventa e três anos de muitas glórias e conquistas, rumo a mais um estadual, o de dois mil e dezenove. A ADFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, com trinta anos de existência. Atendendo a todos sem distinção. Se a ADFIP te ligar, diga sim, 3536973100. Juntos somos mais, ali na rua José Bernardo 298, no Jardim Country Club, em Poços de Caldas. Pablo Rodrigues Produções. Fazemos seus eventos com muito profissionalismo e dinamismo, atendendo as prefeituras e particulares. Contato 3599202-2344. Monster Café, produzido nas montanhas sul-mineiras, nas mãos do Sr. Luiz e da Sra. Iracy. Monster Café, chega à sua casa com o mesmo aroma e sabor que a família Monster serve aos seus visitantes no sítio Recanto Feliz. Encomendas, pelo telefone 3598862-4033, Machado, Minas Gerais. Rádio Vinícola Andradas. Som de Andradas para toda a região sul de Minas e leste paulista, também no futebol mineiro. Zero FM, cento e três vírgula cinco diariado, para o mundo também no esporte, com a direção do padre Arnoldo. É neste domingo, a bola rola às onze da manhã com as emoções de Caldência América, pela nossa rádio, Rádio Linha Direta Web. Você ouve pelo aplicativo Rádios Net ou acesse www.linhadireta.minharadio.fm e se sinta à beira do gramado com o futebol com Paulo Sérgio e seus convidados. Nem melhor e nem pior. Fazemos uma transmissão diferente do jeitão que a galera gosta. Te esperamos, tá combinado? Futebol é na Rádio Linha Direta. Futebol é na Rádio Linha.